A presidência vai encerrar os trabalhos. Senhor presidente, senhor presidente Andrés Siciliano. Sim, deputada. Gostaria de saber se o senhor deferiu ou indeferiu a minha solicitação feita no início, quando o senhor cantou o projeto? Em relação... Em relação à distribuição para a comissão de direitos. Deferi, deputada, deferi. Perfeito, obrigada. Bom, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente Andrés Siciliano, quando vejo essa discussão, eu fico incólicas, literalmente, porque acaba que atacar o outro é muito mais fácil do que defender as suas próprias ideias sobre segurança pública. Bom, eu fiz um doutorado em que eu discuti segurança pública a partir de um lugar que é muito difícil falar de segurança pública, que é a favela, a periferia. Esse lugar que existe um olhar criminalizante e discriminatório de dizer que é o único lugar onde a criminalidade impega. Todos nós sabemos que não. Efetivamente, as maiores apreensões de armas e fuzis ocorreram no aeroporto internacional do Rio de Janeiro sem dar um tiro. E a outra apreensão foi no caso do assassinato de Marielle Franco. E as armas não estavam dentro da favela. 117 fuzis. Então, senhor presidente, é importante a gente falar de segurança pública a partir da experiência real e concreta, tanto desses policiais quanto da população que depende de esses policiais de segurança à sociedade. Então, a gente precisa mudar a perspectiva do olhar sobre segurança pública. Segurança pública é direito. Direito dos agentes e direito também da população. Então, se a gente olha a segurança pública como um direito, a gente vai perceber, inclusive, que é direito desse policial se defender quando alguma ação que ele estava colocado seja questionada. E, sem dúvida nenhuma, se a gente tiver com a câmera provando a possibilidade ali de que a ação desse policial foi uma ação correta, ninguém mais vai questionar. Ao mesmo tempo que a gente falando de segurança enquanto direito, a gente vê a possibilidade de todos aqueles que têm as suas ações questionadas poder tecer um processo de transparência. Eu acho que o que falta, senhor presidente, é reconhecer a segurança como direito. Direito de todos e de todas. Agora, a gente achar que na favela não precisa ter segurança é um absurdo. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de segurança, a gente está falando da segurança pautada na garantia do direito à vida, que muitas vezes é negada. E, essencialmente, quando a gente vê todos os principais países do mundo fazendo um debate muito concreto sobre esse tema, e aqui, o Rio de Janeiro, que, sim, temos a polícia que mais mata e mais morre. Sim, são dados da realidade. Ninguém está inventando isso. Mas é a polícia também que mais se mata no fricídio. E eu tenho um projeto de lei que foi sancionado e virou lei no estado do Rio de Janeiro. Mas o mesmo governador que diz que é para mirar e atirar na cabecinha não regulamentou o projeto de lei que protege a vida dos policiais no Rio de Janeiro. Então, é muito importante a gente dizer quem é que quer usar os policiais como bucha de canhão. Quem é que acha que a lógica de guerra protege a vida dos policiais? Só pode ser aqueles que utilizam a arma como extensão do seu corpo, da sua virilidade, da sua macheza, quando, na verdade, lhe falta coragem. A coragem, ela é dada quando está com uma arma na mão. E isso é uma distorção. Isso nos remete ao tempo dos homens das cavernas. Quando se ter uma arma, é ter poder. E é muito importante, senhor presidente, olhar do ponto de vista da garantia, da possibilidade de encontrar uma mediação que se faça necessária para a proteção da vida desses policiais, mas que isso não tenha que abrir mão da proteção da vida das pessoas em sociedade, em democracia, em transparência de ação. A gente aqui não defende que uma ou outra pessoa morra. Pelo contrário, nós defendemos a vida de todos e de todas. Acho que tem aqui algumas pessoas... Para concluir, por favor, deputado. Que tentam destoar esse tipo de argumento justamente porque operam pela lógica da morte, operam pela lógica do ódio, da barbárie, como se fosse a solução para todos os problemas. E olho por olho, dente por dente, e todos terminarão cegos e banguelas. Importante a gente dizer isso. Agora, senhor presidente, respondendo aí ao deputado do Novo, que efetivamente é o PS Personalité, que é o rebanho de meninos mimados, ao deputado do Novo, que eu não vou nem repetir o nome dele, porque todo mundo já sabe, que é o playboy, que a Lucinha tanto chama aqui, porque não só soltou pipa no ventilador, mas que efetivamente não conhece a realidade da favela. Se ele quer ir dialogar... Para concluir, por favor, deputado. Que use a sua arma e vá fazer isso. Ele não é o corajoso? Ele conhece a favela. Não é o corajoso que usa a arma como extensão do seu corpo? Que ele faça isso. Agora, eu tenho outros métodos. O meu método é o diálogo. O meu método é a conscientização com inteligência, não com brutalidade, com ignorância, com truculência, com ódio, com barbárie, com maldade. Esses deputados que usam as armas como extensão do seu corpo operam pela lógica da maldade, da humildade humana. E eu sou contra a humildade, eu sou contra... Para concluir, por favor, deputado. Essencialmente, senhor presidente, para concluir, o deputado que fala meu nome em vão deveria lavar a boca para falar meu nome. Porque eu não dou e nunca dei qualquer confiança para que esse deputado que adora falar meu nome tente me desafiar a qualquer coisa. Porque todos os desafios da minha vida eu já passei. Eu já passei por fuzil de traficante e por fuzil de polícia. Então, o senhor me respeite. Muito obrigada, senhor presidente. Direito de resposta, presidente. Preciso falar com esse...